Senhoras e senhores, hoje a Câmara Municipal de Colatina, 3 de junho, vai votar o projeto, já está em sua pauta, que libera a farmácia 24 horas. Uma lei que já existiu em Colatina, funcionava muito bem e depois infelizmente foi mudado e isso vem prejudicando a população, porque ninguém escolhe a hora de ficar doente e quem procura o plantão realmente tem urgência e a gente vê as pessoas mais humildes esperarem da segunda-feira para comprar o remédio, porque é mais caro do jeito que está e falta opção. Então vamos pensar nessas pessoas. Eu peço aos senhores vereadores, parabeniza a atual mesa diretora por estar colocando esse projeto dois anos depois em votação e dar esse direito ao cidadão de ele ter, principalmente na hora da dificuldade, mais facilidade de resolver os seus problemas. Está na mão dos senhores uma grande oportunidade de mostrar que vocês são legítimos representantes preocupados com anseios da sociedade.